No Rio de Janeiro, o ato contra as reformas e a condenação do ex-presidente Lula reuniu movimentos sociais na Cinelândia, no centro da cidade. Dona Hilda se aposentou do trabalho, mas não da luta. Estou diariamente na rua e eu vou lutar enquanto eu tiver força, porque o meu pai não era covarde, que nem essa cambada que está aí não, tá? Ele me ensinou a lutar. O Rio de Janeiro tem sido palco de inúmeros atos em defesa da democracia e repúdio aos retrocessos impostos pelo governo Temer. Os protestos também são motivados pela situação de calamidade do Estado, afundado em dívidas e com salários de servidores atrasados. Dessa vez, a manifestação aqui na Cinelândia, no centro do Rio, tem motivação especial. Além do repúdio à aprovação da reforma trabalhista pelo governo Temer, a defesa do ex-presidente Lula, condenado a nove anos e meio de prisão pelo juiz Sérgio Moro. Falam, 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 falam dele, mas não tem prova nenhuma. Eu acho que ele está sendo condenado há muito tempo que estão condenando, condenando, desde que ele foi eleito. O cara vem do Nordeste, do Nordeste, semianalfabeto, não tem o cara a ser presidente do Brasil. Bom, nenhum presidente do Brasil foi tanto homenageado em outros países como ele, então incomoda. Incomoda, às vezes, só por ele ser o que ele for, incomoda. Aí o pessoal começa a bater, 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 mas quanto mais bate, ele cresce. Para os manifestantes, o ataque aos direitos realizado por Temer com apoio dos tucanos e a condenação de Lula fazem parte de um mesmo projeto. São reformas que foram escritas pelos banqueiros, pelos latifundiários e pelos empresários. Essas reformas têm interesse muito claro de retornar o mundo do trabalho no Brasil ao século XIX. E sobre a condenação do Lula é uma grande farsa jurídica, quando a gente vê que o mesmo juiz simplesmente ignora todas as acusações que são feitas contra os seus amigos do PSDB. Esse momento de solidariedade a Lula e de denúncia dessa perseguição abre uma luta democrática, porque ninguém, ninguém, não só Lula, mas ninguém, pode ser condenado sem prova e ser retirado da luta política ou eleitoral sem prova. Obrigado. 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 Obrigado.